Olá! Salve Maria Imaculada! Hoje, dia 29 de junho, é dia da festa de São Pedro e São Paulo. Hoje é dia de nós rezarmos pela Santa Igreja Católica, pelo Papado. É dia dos católicos entrarem em oração. Em oração pela Igreja. São Pedro e São Paulo, dois grandes alicerces da Santa Igreja, que morreram no martírio, foram perseguidos e jamais deixaram de anunciar a Cristo. Jamais! Nós temos que recordar que na época de São Pedro e São Paulo, os cristãos eram perseguidos pelos romanos. Os cristãos viviam escondidos. Celebravam escondidos em cavernas, em catacumbas. Viviam escondidos. Porque soldados romanos perseguiam mesmo. É claro que você teve casos de soldados que se converteram ao cristianismo. Se converteram à Santa Igreja Católica. Deixaram de perseguir os cristãos e também foram martirizados. Vale a que nós lembrarmos também. E o martírio de Pedro e de Paulo traz uma marca. Traz uma marca aqui. Uma marca que eu posso colocar assim, que não dá para apagar a história. Não dá. Não dá para voltar atrás. É um divisor de águas também. Surge algo grandioso. Vindo de Cristo também. Vindo de nosso Senhor. Uma nova etapa se adentra na igreja primitiva. Ao mesmo tempo, claro, a igreja primitiva passa a ser, no caso, cercada de todas as formas. Inclusive depois da morte de Pedro e de Paulo, mais ainda. É. E quando nós falamos destes dois homens de coragem. Esses dois grandes santos, São Pedro e São Paulo. Falamos também da busca pela palavra. Da palavra viva. Esta que mantém a igreja de Cristo durante dois mil anos. É a oralidade. A oralidade que manteve a Santa Igreja Católica. Por isso nós, quando vamos estudar a história da igreja, nós temos que ter com o princípio que na época da igreja primitiva tínhamos muita oralidade. Na Idade Média também. Idade Antiga, Idade Média. Enfim. Oralidade. São Pedro e São Paulo não pregavam com Bíblia embaixo do braço. Não? Mateus 16,18 Pois também te digo, Tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta passagem diz muita coisa. Esta passagem ilustra o momento em que Cristo dá autoridade a Pedro. Dá a chave a Pedro. E fala tudo que será desligado nos céus, na terra, enfim, tudo. Autoridade. Pedro, nosso primeiro papa. E essa passagem que, claro, muitas seitas tentam relativizar, falam não, isso daí não é igreja católica, isso daí é uma igreja que Cristo falou, uma coisa assim que não quer dizer nada. Outros falam, essa é uma igreja que foi criada e depois em Constantino usurparam a igreja e nós agora, como reformadores, entre aspas, queremos resgatar essa igreja. É umas coisas malucas que falam sobre esta passagem, mas a passagem é clara, é reta, que Cristo, no caso, falou uma igreja. é a Santa Igreja Católica. Ele falou, no caso, a minha igreja, não falou as minhas igrejas. E também vale nós aqui olharmos o final. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a frase de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui. Cristo não volta atrás na sua frase. Não tem? Não existe errata naquilo que Cristo fala. E não existe mais ou menos. Não? Pedro, nosso primeiro Papa. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Ponto. Esta que é a mensagem. Não? será edificada a igreja. Né? E vale nós lembrarmos aqui a história de Simão Pedro. Simão Pedro era um homem teimoso, orgulhoso, cabeça dura e questionador também. Ele era caprichoso, assim, na hora até de questionar. Mas, recebeu a misericórdia do Senhor, recebeu Cristo, e Cristo o transformou em um homem novo. Não? Assim como Paulo. A história de Paulo, vejam só, gente. Paulo era Saulo. Saulo era cobrador de impostos, perseguia os cristãos, matou muita gente. Não? Pois se converteu, se batizou, virou Paulo. e Paulo escreveu muitas cartas para as comunidades, inclusive para a região do Oriente Médio. São Paulo andou por muitos lugares, escreveu muita coisa. dia 25 de janeiro, dia do aniversário da conversão de São Paulo, dia do aniversário da cidade de São Paulo também. A nossa cidade de São Paulo. Muita gente não sabe o dia do aniversário da cidade, é o dia da data da conversão de Paulo. Saulo virou Paulo. O homem que perseguia cristãos passa a ser um cristão. Depois foi martirizado. Não? E a nossa história está presente na história desses dois grandes homens. Veja só, Paulo escreveu em Romanos, 1º e 2º Coríntios, 1º Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Veja o que ele escreveu para todo mundo, para essas comunidades. Cada carta de São Paulo é um aprendizado. São Paulo era mestre. São Paulo disse à comunidade de Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não? Esta é uma palavra que nós devemos guardar para nossas vidas. É uma palavra de temperança, uma palavra de disciplina, de policiamento. Né? Por quê? Porque o mundo moderno liberal prega que tudo convém. Tudo convém. Vejam só que a palavra de ordem no mundo moderno liberal, progressista, ideológico, anticatólico, é que tudo convém. Tudo convém para você. Então, tudo convém. Faça tudo. Faça tudo que der na sua telha. Se você fizer tudo que der na sua telha, você vai padecer, meu caro. Você vai padecer. a sua alma ficará doente. Né? E uma coisa que eu sempre falo para os amigos, para muitas pessoas eu falo isso, e as pessoas às vezes me perguntam, algumas pessoas até fazem certas perguntas falando o seguinte, nossa, hoje em dia é difícil ser santo, não é? Mas, se nós não começarmos a termos atitudes de santidade, jamais seremos. Jamais. A santidade necessita de uma atitude agora sua. Não daqui dez minutos, não daqui um dia, dois dias. É? Ah, daqui dois dias eu vou começar a ser santo. Não existe isso, meu caro. Não existe, se você não sabe, nós não sabemos o que o futuro nos reserva, não? Nós não sabemos. É? Veja o caso de Simão Pedro, né? Homem teimoso, com muitas dúvidas, muito questionador, né? Parece como nós também, nós também somos questionadores, nós também somos teimosos, cabeça dura, Paulo, Saulo, no caso, perseguia as pessoas, perseguia, todo mundo, tinha um coração de pedra, nós também, muitas vezes, nos comportamos como ele. Não? Mas veja a misericórdia do Senhor com esses dois, a transformação que o Senhor fez na vida deles. Não? Tanto Pedro e Paulo foram formas para novos cristãos. Para novos cristãos, por isso que eu falo que o martírio de Pedro e Paulo, o dia, inclusive marcado pela festa de São Pedro e São Paulo, é hoje, dia 29 de junho, marca um novo fôlego para a igreja. Porque ambos passam a ser formas para novos cristãos. Veja a quantidade de santos doutores que nós tivemos na igreja primitiva, nos primeiros séculos de igreja, a quantidade de santos. Não? Nós devemos buscar a santidade para agora, para já. É? Defender a igreja católica sempre, como eu falei no meu outro vídeo. Pois a igreja que é a fiel guardiã da verdade de Cristo, não existe verdade fora da igreja católica. não existe, como não existe salvação também, a verdade que Pedro e Paulo anunciavam ao povo. E nós devemos anunciar também ao povo essa boa nova, essa verdade, é? Que Cristo morreu por nós, que nos ama, que ama você, ama sua família, ama a todos, acolhe a todos, abomina o pecado, acolhe as pessoas. Então, vale aqui nós distinguirmos isso. O Cristo abomina os pecados. Ama o pecador, mas abomina o pecado. Tem muita gente que acha que ele permite até os pecados. toda hora querem criar um Cristo permissivo a tudo, não podemos também deixar. Cristo nos ama verdadeiramente na nossa condição de pecador, mas abomina o pecado. Abomina. Então, por isso nós devemos lutar contra o pecado, lutar contra o mal, buscarmos a santidade. esta que é a palavra de hoje, meus irmãos. Pedro e Paulo morreram pela verdade. Nós devemos também fazer o nosso esforço por essa verdade. Seguirmos o exemplo dos dois. Como falei, dois alicerces da Igreja Católica, formas de novos cristãos. Você pode ser uma forma de novos cristãos no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Precisamos anunciar a Igreja Católica, defender a Igreja. E ajudar as pessoas, dialogar com as pessoas. Eu sempre falo isso aqui. E defender a Igreja. Defender a sã doutrina. Tá bom? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, por favor, se inscreva, faça parte dessa família, deixa seu like, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, e no Instagram, arroba Observatório Católico. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até breve.